A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho que mostrar pro Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom, cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite, um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente. Então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Eu aceito toda a ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho, Paul, quando fomos encurralados. Eu estou tentando, eu estou tentando. Você está bem? Desculpa, Paul. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir para casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tenho Pearson. Busquem cobertura. Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo. Eu tenho uma. Guarda para si, Stiles. Vai ganhar uma Estrela Dourada. Vamos. Acho que sou o favorito dele. Puta merda. Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto, vai para a direita. Protejam a casa. Toma, avançando. Vou cobrir você. Lênios, abaixa a cabeça. Vão dar cobertura à esquerda. Eram, avançando. Vão dar cobertura à esquerda. Tirem, virem, no primeiro lugar! Usei! Jipe de chocante. Eles estão enfim. Aproximação pelo norte. Montar vocês. Vão dar cobertura à esquerda. Lançando granada. Estão recolando! Casa limpa! Avancem para a igreja! Merda! Tem mais na rua! Perto da cratera! Vem! Vem! O Daniels! Por que não sinaliza a pratilharia? A fumaça de sinalização está pronta? Infantaria inimiga! Ouviu isso? Cerveu a garca! Granada! Tem feridos lá fora! Arrastem eles para a cobertura! Daniels, arrasta eles lá! Eu te empurro! Estão recolando! Me joga a fumaça de sinalização! Estou indo! Arremessando granada! Fumaça! Cerveu a garca! Não tem feridos lá fora! Arrastem eles para a cobertura! Cerveu a garca! Arrastem eles de lá! Eu te empurro! Ação! Quem vai tirando! Granada! Apenas o foco! Eles estão controlando a rua inteira! Precisamos de fumaça! Granada! Fumaça! Uma ajuda seria bom. Inimigos a caminho, Daniels, vai para o semi-lagarta. Peguei! Ele está saindo da cobertura. Estou ilimitado. Inimigo localizado. A rua está limpa. Reunião na porta da igreja. Ok, Daniels, você abre a porta. Certo! Chega! Socorro! Vai para a porta da igreja! Por favor, ajude! Para onde eles foram? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar. Os Chucrutis deixaram sofrimentos. Abasteçam-se antes de irmos para a torre. Ei, Jesus. Como os judeus não vão para a igreja? Vamos para a sinagoga. Sina quem? Quer saber? Deixa isso para lá. Merda! Detralhadores, primeiro andar! Na cobertura! Trabajo, Trabajo! Chucrutis, primeiro andar! Arrefeita eles! A aproximação pelo sul! Vamos! Vamos! Peguem um! Alemães em frente! Não se amontoem! Alemães em frente! Chucrutis morrendo sem importuna! Vem da terra! Volta a chama! Vem na sua frente! Vem abaixo! Abaixados! Planteiem eles! Vem abaixo! Riadão! Vem abaixo! Vem abaixo! Maracita! Vem abaixo! cho! A tua força! Vem abaixo! Vem abaixo! Que violento! Vem abaixo! Vem abaixo! Vem abaixo! O granado está chegando pelo sul-oeste! Granada de fumaça lançada! Cuidem dos flancos! Abertura! Vamos lá! Que descanse! No! O que eu tenho resultado? Estão ligados para o caminho! O mundo está chegando! Pelo menos! Condiciono do cabelo! Obrigado! Certo, tá limpo. A igreja é nossa. Nereus, de olho naquelas armas. Preciso de um kit. Aqui. Nereus, acorda, chave. Temos que vigiar aquelas armas. Indo para a porta. Estão abatendo nossas caças. Suspect, Aiello, vão lá destruir aquelas armas. Sim, Sargento. Nereus, Stiles, vocês vigiam da torre comigo. Tô feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Todo mundo subindo. Vamos logo. Vamos para a escada. Espero que não tenha medo de altura. Isso, importa? Não. Vamos, sobe aqui. De olho no Zuzman. Se prepare. Certo, estão avançando. Usa fogo supressivo para poder eliminar as armas Fleck. Perto do carro em chamas. Mais dois. Juscruts bloqueando o Zuzman. Tirem eles de lá. Juscruts bloqueando os atiradores. Isso não é difícil. Inimigo, primeiro andar. Mais dois. Mais um. Vejam as janelas. Olha nós, flanco esquerdo. Tem uma outra arma de aérea no parque. Ela não é tripulada. Fique de olho nela. Eles chegaram na arma Fleck. Peguei ele. Eliminem o resto. Atirando. Muito bem, Daniels. Isso. Conseguiram. Semi-lagartas amandoçando fracasso. Não encurra um dos rapazes. Atira nas torretas. Peguei um. Droga. Ele não levanta mais. Não estou movendo. Atira nas armas. Estão chegando perto das armas Fleck. Juscruts no telhado. Não deixem que fiquem em vantagem. Eliminado. O último. Bom tiro. Daniels, Juscruts no final da rua. Quase peguei ele. Estão sendo atacados por trás. Peguei a gata atrás deles. Eles estão sendo cercados. O tiro foi bom. Os alemões cercaram eles. Você pegou ele. O que foi isso? Deve ser o Thunder. Continuem. Deem cobertura para eles ajudarem o Zusman. Você consegue. Juscruts no final da rua. Vamos para o espaço aéreo! Pegure! Vamos para o espaço aéreo! Oh, Jesus! Estou aqui! Pegure! Não! Cuidado! Ele saiu do caminho! Sai, Jadaí! Rápido! Vou jogar. Ele saiu do caminho! Vamos, vai! Rápido! E aí Ai merda Vamos pula Por acaso, tenho asa, soldado? Não, sargento. É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha. Ah, droga. Já perdi dois homens bons lá. Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas. Vamos. Não vejo os Usman. Droga, eles estavam juntos com a torre de sabão. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegarem aqui. Tenho granadas extras, se precisar. Arremessando a granada. Ele está saindo da cobertura. Vamos, eles precisam de cobertura. Estão tentando partir, agora. Fogo supressivo. Continuem. A arma ainda está atirando. Estão saindo da cobertura. Eles estão saindo da torre de sabão. Não correndo para as escadas. Os Chucrudes vão tentar tomar nossa posição. Usam lança-chamas para expulsar eles. Certo. Estão tentando partir. A arma ainda está atirando. 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 Me diga a posição deles! A esquerda! Sim, Sargento! Olha que eles não chegam no ponto oeste! Isso! Muito bem! Temos que marcar a zona alvo para os pés 47! Tenels, coloque uma comassada vermelha lá! Tem que ir! Não precisa falar de novo! Fumaça! Fala de novo! Fumaça! Segurem eles até os pés 47 estarem aqui! Cuidado nas brigadas! Defendam sua posição! Os pés 47 estão chegando! Fala de novo! Eles são bem impactados! Fala de novo! Zuzman! Pode deixar! Bom trabalho, homens! Vocês deram o máximo! Pegaram os miseráveis em fuga! Foram soldados de primeira categoria! Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, Sargento? Talvez estivesse errado sobre eles! Vocês têm feito o corpo mole, rapazes! Fui muito suave com vocês! Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos! Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho! Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo! É por isso que precisamos agir para valer! Certo! Estou dentro! Capturamos Marigny! Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos! Mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca! Vamos precisar cumprir nosso dever e mais! Tchau! 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 Tchau!